Nós vamos falar sobre uma proposta dos vereadores de Terezina para alteração no Código Penal. Qual é essa proposta, vereadora? Na verdade, Amadeu, nós vimos... Ontem nós fizemos pronunciamento na Câmara Municipal diante desse crime que ocorreu com essa senhora que foi amordaçada, amarrada, pernas e braços, e diante da reincidência do criminoso. Então nós vimos que no Estatuto da Criança e do Adolescente para o infrator, o adolescente infrator, ser colocado em liberdade, ele perpassa por uma avaliação psicológica. E no caso do Código Penal brasileiro, não existe isso. Então nós precisamos, sentimos a necessidade de ser criada uma emenda aditiva ao Código Penal brasileiro para que esses criminosos que tenham praticado crimes hediondos contra a vida, que possa, mesmo tendo sido condenado, cumprido a sua pena, seja passado por uma avaliação psicológica e psiquiátrica, por uma equipe multidisciplinar, mas para que possa, para a sociedade, ele possa ser colocado em liberdade, mas que tenha condição de ser reinserido diante dessa avaliação. Porque o que aconteceu com esse criminoso, se percebe que ele tem todas as características de um psicopata. Então é necessário que haja essa avaliação. Nove meses... Feita por profissionais. Feita por profissionais da área. Então nós vamos, inclusive, fazer uma reunião com a bancada do Piauí. Vamos também, como presidente do Partido Verde do Estado do Piauí, nós vamos levar essa solicitação para a bancada verde federal. São 14 deputados federais. Nós vamos levar, só aí são 24 deputados. E, paralelamente, nós vamos também caminhar através da Câmara para o Tribunal de Justiça, para a Secretaria de Segurança e de Justiça, para que possa-se já fazer esse trabalho antes que possa ser mudado o Código Penal Brasileiro. É necessário, gente, Amadeu, que tenha medidas dessa natureza. Bem como também a punidade dos criminosos. Um criminoso que cometeu um crime há nove meses atrás, já está em liberdade, é inadmissível também. Vamos, aliás, reviver esse caso aí, que nós mostramos semana passada e nessa semana. Vamos ver aí alguns momentos da reportagem que foi feita pelo Douglas Cordeiro. Vamos ver. Raimundo, ela pedia para morrer por quê? Comigo, não. Raimundo, ela pedia para morrer por quê? Porque ela já sabia fazer uma coisa dessa aí, uma traição dessa daí comigo. Quer dizer, a delegada Vilma trata com esses casos cotidianamente. Quer dizer, na visão dele, a esposa pediu para morrer porque ou traiu. Bem, é aquilo que nós falamos muito, né? O homem ou agressor, ele pensa que é dono da mulher. A mulher é sua propriedade. Visto isto, vai para o interior dele, essa ideia maluca e que muitas vezes não é verdadeira, é uma criação dele. É doente, é um psicopata. A expressão dele, a forma de falar, já deduz esse comportamento. Então, ele achou que ela estava traindo. Simplesmente, segundo nossas informações, nossas investigações, ele chegou com ela abraçando e tudo, foi para o interior da casa, fechou, amarrou os pés e as mãos, amarrou a mordaça, impediu que ela não tivesse oportunidade de defesa e atirou na nuca, numa forma cruel, perversa, covarde, não deu oportunidade para se defender, nenhum instante. Então, para nós que estamos investigando, ele premeditou, ele realizou e executou da forma mais perversa que tem de executar, de matar e querer o fim de uma pessoa, no caso da sua esposa. E há informações de que ele estaria, inclusive, em busca, se for posto em liberdade, em busca do suposto amante da esposa, para matar também. Ele já vinha de uma acusação de homicídio e estava respondendo ao processo de liberdade. Por favor, psicólogo Bernardo, essa ideia, quer dizer, alguém que é preso cometer um crime, para que ele seja colocado em liberdade, passar por um exame de uma junta médica, essa questão da sanidade mental, para saber se é psicopata, se não é, se pode voltar ao convívio social. O que você acha dessa ideia? É uma ideia extremamente maravilhosa, porque previne, de certa forma, que um crime dessa natureza possa ocorrer. O que nós percebemos é que antes de um crime ocorrer, o autor, o provável autor, ele tem uma série de características que podem indicar que ele venha a praticar tal crime. Se uma junta médica, psiquiatra, psicólogo se reunirem nesse sentido, para fazer uma avaliação psicológica, com certeza, esse crime poderia ter se evitado. O quanto tantos outros, né? O que a gente percebe é assim, existem alguns indivíduos que têm características bem próprias, que podem ser identificados através de testes de personalidade, psiquiatra, psicólogo acompanhando, e isso com certeza poderia ser evitado. Eu acredito que a lei deve estar atenta. Se essa lei já existisse, o que iria acontecer com ele? Poderia até não deixar de ocorrer o crime, mas evitaria esse crime e tantos outros, que tenha acontecido por aí, por conta exatamente do indivíduo ser um doente, e ser um psicopata, não tem condições de viver em sociedade, e isso poderia ser evitado, com certeza. Não só isso, mas como tantos outros crimes que têm acontecido. Eu diria que o sistema penitenciário do nosso país está falido, tanto que esses fatos que acontecem, essa reincidência em menos de um ano, para fazer a prática de novos crimes, acontece no Brasil e em todo o território. E não há um cuidado, não há uma preocupação por parte das autoridades competentes de fazer avaliação de toda essa situação. O sistema já é falho. O sistema não trata a pessoa, o valor da pessoa humana nesse país. Se trata aqui mais, a valorização dos bens são muito mais respeitadas do que a vida. A exemplo disso, nós estamos aqui diante de mais uma vida que foi retirada de forma brutal, cruel, e fica por isso aqui. A pena não se cumpre. Quer dizer, ele pode daqui a pouco estar em liberdade? Lógico que não há tão, não já está. Essa falta de impunidade. Então, essa falta do critério, vamos dizer, duro da pena, é que está faltando. Essa análise psicológica, a senhora concorda que deva haver? Eu acho, porque em 1990, 1991, nós participamos do Congresso Nacional da BMCJ, me lembro disso, Rio Grande do Sul, e já existia lá essa preocupação de fazer o análise. Eu acho que é oportuno, é necessário, porque ele vai voltar ao seio da sociedade. Então, menos de um ano, de três meses, uma semana, está cometendo crime. Olha aqui, os telespectadores estão ligando. O Moraes diz, vereador, esse projeto não é para a Câmara de Vereadores, e sim para a Câmara Federal. Sim, Moraes, mas nós acabamos de falar que nós vamos sentar, fazer uma reunião com os deputados federais, solicitados mesmo, além de também solicitar da bancada verde, que são 14 deputados no Brasil do Partido Verde. Então, nós vamos encaminhar para a Câmara Federal, nós já havíamos dito no início, mas também vamos encaminhar para o Tribunal de Justiça, porque se os gestores tiverem boa vontade e buscar a viabilidade desse projeto, ele pode ser implantado, mesmo antes de ser mudado o Código Penal, de ser apresentada esta emenda aditiva ao Código Penal brasileiro. O Editônio diz assim, delegada Vilma, não é possível prever o crime passional, é a paixão que fala mais alto da razão, o sangue esquenta e o crime acontece. Ah, rilassado, se for todas as vezes que você estiver com elevada emoção e você for matar, meu amigo, é preciso você saber e ter conhecimento que a vida, ela é própria de cada indivíduo. Não é preciso, você não tem direito de, simplesmente porque a sua namorada, a sua mulher ou sua companheira tem um caso, não queira mais você e você querer que ela seja sua. A vida é dela, ela é a dona da vida dela. Se ela não lhe quiser mais, só tem uma maneira de você se conformar, é você botar na sua cabecinha que o direito dela de liberdade é dela. Ela não lhe quer? Então fique aí, na sua e procure outra. Eu gostaria que o Conselho Regional de Psicologia também se envolvesse nesta questão. O professor Denis está propondo isso. É, nós queremos fazer essa reunião com os deputados federais do Piauí, mas nós vamos convidar o Conselho Regional de Psicologia, vamos convidar profissionais, o Conselho Regional de Medicina, porque tem a psiquiatria que é muito importante no processo também, para que seja uma solicitação bem fundamentada na visão psicológica e psiquiátrica. E o Ari pergunta para o psicólogo, como diferenciar um homem que ama de um psicopata? Olha, o homem que ama não mata, para começar. O homem que ama não maltrata, o homem que ama não prejudica, o homem que ama é que é o bem da pessoa que ama. Isso é prático, as pessoas confundem muito amor com o desejo de posse, né? A possessão. Então, é claro, as pessoas detupam muito a questão do que seja amor, porque as pessoas amam, mas matam, amam, mas traem. Isso não é amor. A dimensão de amor é muito maior do que isso. O Tocão Loyola pergunta aqui para a delegada, como está o caso da mulher que foi esfaqueada pelo ex-marido no Porto Alegre? Estamos investigando, buscando, já foi decretada a prisão dele, estamos no encalço, não se preocupe, a polícia toda está atenta. Tanto a militar como a civil, o Açói, o Soi, e nós estamos trabalhando.